Como sacar o SDT da Cripto.com Olá pessoal, bem-vindos. Antes de mais agradeço o vosso like. Então, neste vídeo vou mostrar aqui como é que nós sacamos uma criptomoeda para a Metamask na rede da Binance Smart Chain. Ouçam com atenção. Na rede da Binance Smart Chain. Porque é assim, um dos problemas da Cripto.com é quando nós vamos aqui para sacar, vamos aqui à carteira Cripto, vamos aqui clicar em Transferir. Transferir, clicamos Levantar. E vamos clicar Levantar para uma carteira externa. Aqui em cima, vamos clicar em Mais. E está aqui Endereço de Carteira. Clicamos no Mais. Endereço de Carteira. Aqui, Selecionar a Criptomoeda. E agora, muita atenção. Porque vejo aí muitas pessoas errar. Olhem aqui. Temos aqui várias criptomoedas. Se nós escrevermos aqui, por exemplo, vamos ver se dá para a gente... Aqui, o SDT. Aparece então aqui o Tether. Tether, o SDT. Clicamos. E agora, observem quais são as redes suportadas. Podemos sacar. Portanto, esta parte é fundamental para que você entenda para não fazer a geneira. Ok? A geneira. Então, IRC20. Qual é esta rede? É a rede da Ethereum. Cronos. É a rede aqui da CRO. Solana. Mais. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem. Tem a Polygon. E tem Optimism. Portanto, não tem aqui rede da Binance Smart Chain. Oh, Duarte. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu saco para a rede da Binance Smart Chain? Então, é muito fácil. Não vamos sacar em USDT. Ok? Vamos sacar noutra moeda. Portanto, para isso nós aqui na carteira de cripto vamos clicar em VENDER e vamos vender o nosso USDT. Ok? Vamos vender o USDT. Porquê? E já vou explicar o porquê. Portanto, vamos escrever aqui a moeda o USDT. Ok? Portanto, eu não tenho o USDT. Portanto, não posso vender. Mas, digamos que você tenha aí o USDT. Ou melhor. Pode fazer melhor. Portanto, digamos que você tem o USDT. Você pode fazer o seguinte. Pode clicar em Comprar e vai escolher aqui a moeda BNB. Ok? Aqui está. Clicamos BNB. E agora aparece aqui qual o valor que eu vou comprar. Portanto, digamos que eu quero comprar 200 dólares 0.5 quero comprar 0.1 que dá-me 57. Digamos 57 dólares. Portanto, aqui aparece Comprar Única e depois aqui diz-me Carteira Fiat. Não. Aqui ao lado. Clicamos Cripto. Clicamos Cripto. Portanto, ao clicar em Cripto vamos pôr outra vez 0.01 dá-me então aí os TAG 50 dólares. E depois aparece-me aqui Pagar com Bitcoin? Não. Com Ethereum? Não. Então, se você tem o SDT vai escolher aqui o SDT. Portanto, já me diz aqui que vai-me dar aqui o meu saldo. Entende? Vai-me dar aqui o meu saldo e consigo então comprar o BNB. Portanto, clicar aqui em Comprar. Pronto. Depois, o que é que eu faço? Já tenho o BNB na minha carteira. Agora, vou clicar em Transferir. Levantar. Carteira externa. Aqui em cima clicamos no Mais. Carteira externa. E selecionamos a criptomoeda que neste caso é a BNB. Clicamos BNB. e agora como podemos ver já conseguimos sacar em BNB. Portanto, eu vou sacar aqui pode ser para a Metamask mas eu vou usar aqui o exemplo da Trust Wallet que ela também tem aqui a rede da Binance Smart Chain. Eu venho aqui clicar em Receber BNB e clicamos Copiar o endereço. Copiamos o endereço voltamos à Crypto.com e vamos colar aqui o endereço aqui em baixo colamos aqui e aqui o nome da carteira vou pôr aqui Trust Trust Wallet pronto já está aqui a carteira Trust Wallet e clicamos Continuar pronto sim confio neste endereço damos aqui a permissão e pronto já tenho então aqui a carteira agora sim clicamos em Levantar clica a Confirmar e vamos colar aqui estão a ver não tenho saldo portanto colamos aqui o valor e sacamos o dinheiro para a nossa carteira depois do dinheiro entrar aqui na nossa Metamask portanto eu vou agora fazer pela Metamask para vocês verem o que é que eu estou a falar portanto o valor vai entrar todo em BNB agora é muito simples nós vamos trocar BNB para o SDT clicamos em BNB e aqui em baixo está a dizer troca clicamos troca e vamos escolher agora o SDT chegamos aqui o SDT pronto é o primeiro este verdinho clicamos e agora Eduardo eu saquei 100 dólares eu preciso de portanto de trocar como é que nós fazemos portanto colocamos aqui 0.1 ok claro que vai-me dizer que não mas atenção deixar sempre uma margem para pagar as taxas nem que seja um dólar então clicamos 0.01 portanto vocês vão ver aí o valor que vocês têm ok e vão colocar vão fazer a troca para dólar clicar obter cotações esperamos aqui um pouco e pronto neste caso aparece-me aqui 6 dólares pronto 6 dólares clicava aqui trocar aqui em baixo desliza para trocar e já estava depois disso era só por exemplo queria entrar na metagol clicava aqui em baixo e aqui em cima colocava metabot metagol.bot clicava login metamask conectar a carteira vamos lá ver conectar está-me a dar erro aqui vamos lá ver login vamos clicar aqui em browser wallet conectar pronto não dá então conectávamos a carteira e dessa forma já conseguíamos adquirir o bot então então vamos lá vamos lá Obrigado.